Não conseguiu entrar, mas é uma pancada agora sim, sabe, os três caras estão aqui, voltar, vou dominar essa região aqui minha equipe, já vai clicar na Spike, se aproxima também de Ultimate Margin, usou rápido o status das sombras, encurtou, sabe que tá preso o pancada, não teve fuga ali pra ele, que vai ter que jogar muito agora, trabalha de fininho, vem ali o primeiro manto, vai lançar o segundo, o EA pode fazer uma abertura ainda pra punir o jogador a qualquer instante, mas agora a Haupt que para, analisa perfeitamente a situação, chega voando por cima o EA pra tirar a mira do jogador, pra entrar atrapalhando muito, chegada do jogador agora, pancada, já viu a primeira arma, acertou um HS varado, quer a finalização, buscou o primeiro jogador, leva o segundo, e o pancada, o pancada, o pancada, salva a Laude, já fez metade, vem a vova, encontrando, faz saci, faz saci, E aí